Quer se tornar membro do canal? Clique aqui embaixo em Seja Membro e descubra todas as vantagens e benefícios. Esses aí são os nossos membros fundadores, os 10 primeiros de cada nível de membro. Ainda temos vagas de membros fundadores para os níveis TOTS e ICON, então aproveita a oportunidade. E aí galera, beleza? Capezinha na área. Vamos juntos com mais um vídeo de Civilization VI, GranColombia, Simão Bolívar, Divindade, todos os DLCs, expansões, etc. Nós estamos agora começando a nos aproximar cientificamente da galera. Já estamos ultrapassando o Yajaravara Jararmama, que pode inclusive ser o nosso primeiro alvo, se bem que a França está matando ele, aparentemente. Eu acho que a França matou a cidade dele aqui. Mas a gente pode vir aqui e dar uns catiripapos nele também. Não sei nem se a gente vai precisar brigar. Vamos ver o que vai acontecer. Estamos tentando sobreviver aqui no norte, então já deixa aquele like aí de cara. E se você quiser assistir esse vídeo desde o início, essa série desde o início, clica aqui em cima. Tem um botãozinho aqui em cima, onde está o meu mouse, que você pode clicar para ver a série desde o início e você ainda não viu. Beleza? Então vamos lá. Já fizemos Machinery, já fizemos... Vamos buscar Machinery, Crossbowman, defender a cidade, tem esses Crossbowman malucos aqui. Você, Fih. O que tu vai pegar? Tu vai pegar, primeiro de tudo, tu vai pegar isso aqui, só para garantir. Estou a fim de raspar e colocar alguma coisa aqui no lugar. Segundo. Segundo. A gente já vê. Jade aqui. Jadezinho. Opa, vamos pegar esse cavalo ali já já. Segundamente. Você vai raspar isso. E fazer uma mina. Está beleza? Está beleza. Então está combinado. Está combinado. Três turninhos para a nossa... Ai, sobreviveu. Ah, aqui não sobreviveu. Aqui não teve jeito, mas ali já era esperado. Era um Warriorzinho ferrado. Destruímos isso. Nove turnos para o campus. Beleza. Aqui em cima, Ancient Walls não é de todo ruim. Só que... Só que... Eu queria um Builder para pegar isso e a gente poder vender. E poder fazer isso, e poder fazer isso. Mas a gente tem que usar, acho que é mais... Aqui em cima sempre nasce bárbaro. O cara não tem jeito. Faz o seguinte. Você troca com ele. Você flash. Você vem e bate. Pronto. Enviado. Para onde? Precisamos de dinheiro. Queremos dinheiro. Pode dizer que prefere amor sincero, mas eu acho que eu quero dinheiro mesmo. Nesse momento aqui, eu acho que é mais importante. Você continua aí. Montilhão. Montilhão. Todo turno eu fico te parando e não vou te mexer não. Faz o seguinte. Acorda e vai dormir. Pronto. Você, Fih. Vem descendo aqui pegar isso. O judaísmo se espalhou. Pronto. Morreu aquela unidade maldita lá. Vamos fazer aquela mina marota aqui. Vem que a gente não precisa fazer essa mina agora, agora não. A gente pode vir para cá, velho. Olha que delícia isso. Olha que tile é esse. Que tile é esse. Vamos lá. Vamos lá pegar esse vinho. Gente, segura aí. Opa lá. Olha aquele fogo terminou. Olha como já aumentou a comida. E vai aumentar ainda mais quando a floresta crescer aqui de novo. Então é bom o fogo mais ou menos. Mas deixa eu ver se a população dele caiu aqui. Não, chegou a cair. Ele não devia ter ninguém trabalhando lá. Guayaquil. Guayaquil. Gente, eu estava pensando lá atrás, lembra que eu falei? De botar aqui esse commercial hub. No entanto, esse lugar, olha só. Isso aqui já tem bônus de dois distritos, certo? Dois distritos. Esse tem bônus de dois distritos, certo? Esse aqui vai ter bônus de dois distritos, certo? Então nenhum vai ganhar um bônus extra por um commercial hub aqui. Porque três distritos dá zero de bônus a mais. Você fica com um bônus e meio, que é a mesma coisa do que nada. Então o que nós podemos fazer aqui é trocar por um government plaza. Porque government plaza dá mais um de bônus para todos. Então esse aqui já tem o bônus disso. Já tem o bônus dos dois distritos e vai ganhar mais um daqui. Esse já tem o bônus disso, disso, dos dois distritos e vai ganhar mais um daqui. E assim por diante. Então o esquema para mim vai ser esse. Vamos fazer um government plaza aqui. Só que eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para fazer agora. Então vamos esperar. Já fizemos o nosso campus aqui? Já. O que nós faremos agora? Nós faremos agora um commercial hub aqui. Precisamos começar a bombar nossa produção de dinheiro. Sem dúvida. Por que, KPZ? Porque a gente precisa bombar isso aqui. Se quarenta e pouco por turno não é nada, velho. Não é nada. Não é nada. A gente precisa. Um turninho para começar a construir as pirâmides aqui. Vamos torcer para ninguém fazer as pirâmides na nossa frente. Vamos, 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 vamos. Você. Farra. Comida. Como é que está aqui as coisas? É. Você tem que ficar aí mesmo. Tá? Você tem que ficar aqui mesmo. Mas o segundo... Ah, se bem que esse lugar aqui não é dessa cidade. É de Quito. Tá bom. Essa cidade está crescendo rápido. Em breve ela... Por que essa cidade não vai pegar isso aqui? Está produzindo... Olha que mongoloide. Que imbecil. Que idiota. Desculpa até pela palavra antes. Olha aqui. Quatro e um de ciência. E aqui? Três. E um de comida. Por que ele não está produzindo aqui? Que idiota. Que imbecil. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Mas foi bom isso. Oito tiles fertilizadas? Oito tiles fertilizadas? Que delícia. Que delícia. Adorei. 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 Nenhum problema. Cidade perdeu um pouquinho de vida. Nada que estresse. Vem aqui, fi. Vem aqui. Pegar um negócio desse aqui. Porque o resto das coisas aqui das mediações já estão direito. Matemática. Quando a gente completar o primeiro commercial hub desse aqui. A gente ganha. Vai. Ousadia. Alegria. Felicidade. Vamos. Vamos buscar isso. Aqueduto. Não vou fazer. Então posso seguir para cá? Posso. Duas galeras. Também não vou fazer. Posso seguir para cá? Posso. Vamos para o aqueduto primeiro. Eu quero ver onde está o Niter. Não é um estilo de jogo que eu costumo jogar fazendo maravilhas. Mas. É meio que irresistível fazer isso. Vamos vender esse Iron. Opa. Vamos fazer amizade com a amiguinha aqui. Amizinha. Amiguinha. Que tal. Você quer. Quanto você me paga? Quatro por turno. Merreca. Não gostei da sua proposta. Vamos ver aqui você. Quanto você me dá? Oito. Muito bom. Vamos olhar uma por uma. Quanto você me dá? Quatro. Você que vai me dar oito, né, Diddle? Diddle está me oferecendo oito. Wilhelmina. Você é pobre. Está me oferecendo oito também. Brasil. Meu Brasil. Brasil. Cinco. Não. Você já olhei, né? Já. Quatro. Sete. Mas quanto? Sete mais setenta e sete. Ou seja, dá mais do que oito. Na verdade, dá nove e mais uns quebrados. Por enquanto, é você que vai levar, fi. E você? Você é francês. Você gosta de vinho e tal. Como é que é? Nove. Mas o outro é mais do que nove. E ainda me dá o dinheiro adiantado. Esse aqui, olha só. Ele é sete mais sessenta seria mais dois, né? Em trinta turnos, você ganhando um por turno, dá trinta. Em dois por turno, dá sessenta. Então, sessenta seria nove. Então, é nove mais dezessete. Sendo que você recebe os setenta e sete de cara. Então, eu quero você. É você que eu quero no meu coração. Vamos lá. Friendship acabou. Não, já recuperamos. Jogo diferente. Você vê que não é só com dominação. Que a gente pode ganhar com Gran Colômbia. Mas eu acho que a gente no final ainda vai dar umas caçambadas em alguém. Vamos ver aqui. O que você está produzindo, meu filho? Ah, então vamos mandar. Já que você está nessa tile aqui. Não, não vamos não. Vamos aqui, olha. Vamos aqui pegar isso. Que está valendo muito dinheiro. O pessoal está te dando uma grana. Vamos vender para o outro que queria vender por nove. Será que ele paga também? Ih, gente. Quatro turnos. Deixa eu voltar com você aqui. Não, a gente tem que ir lá destruir isso. Passa mais um turninho aqui para a gente curar. A gente vai lá destruir aquilo. Deixa ele vir aqui. Vou pegar isso para vender. Vou pegar isso para vender. Quem que me pagava muito era a Daidu. Daidu. Não, você tem. Aliás, você quer comprar uns cavalinhos? Não. Pedro II, quer comprar uns cavalinhos? Opa! Opa! Vintão, vintão. Por que eu vendo vintão? Vintão é uma unidade. Vintão é uma unidade. Seis e oito. Vem. Vem para mim. Pedro II. Quanto você me dá por isso aqui? Três e cinco. Merreca. Não gostei. Você, Daidu. Cinco. Por enquanto você está levando. Você que está mais ferrada que cego em tiroteio. Oito e oito. Gostei. Oito e oito. Você está levando. Cristina, acho que eu já falei, né? Seis. Mano, já era, já era, já era, já era. Ele não tem dinheiro. Esquece. Ele me deu todo o dinheiro pelo outro negócio que tinha. Você. Quem era oito e oito? Vamos ver? Oito e oito. É nóis. É nóis, velho. Vamos. Ó, cresceu aquela floresta. Ó como é que ficou o tile do cara, cara. Três, três, três. Deu um de produção e um de comida nesse tile. É bom quando pega fogo, um pouco depois de pegar fogo, se você não perder unidades da cidade. Nove para acabar o gerbel. Quatorze para acabar pirâmides. Ai, meu Deus do céu. Temos que conseguir isso. Com o maná, vem. Vamos comprar com o maná aqui. Com o maná. Faz com força e vamos vender. Vamos vender. Vamos vender. Venda é importante. Já na jar... Ah, não. Você não quer nada. Daido estava me oferecendo uns oito da última vez. Quanto você me oferece nisso? Oito. Por isso você gosta de oito. Por que você dá oito por isso e menos pelo outro? Você dá menos importância, é isso? Cinco. Era a Cristina que estava dando novão? Seis. Por enquanto está ganhando a de oito. Essa aqui eu já olhei, já olhei. Brasil. Não lembro mais, esqueço. Acho que é três. Viu, Realmina? Quanto? Oito e quatro e quatro. Pronto. Tá bom. Ó a nossa... Aqui, ó que beleza. Por isso você tem que pegar, cara, as coisas repetidas para vender. De vez em quando vale a pena, como eu fiz no início, vender até o que não é repetido. Para ganhar um dinheiro. Vamos lá. Vamos lá. Torcendo para não perder as Wonders. Eu quero ganhar essas duas Wonders. Outro Flood. Não melhorou nada agora. Você, Fih. Vem para cá. Pode ir lá. Pode ir lá que é só alegria. Agora aqui, Ancient Walls se torna mais relevante. Mas eu ainda vou fazer o Water Meal antes. Não. Não, não. Settler. Vou fazer o Settler lá para cima. Settler lá para cima. Vai. Como é que eu posso comprar o Settler? Não, vai de Settler. Vai. Settlão da Massa. Settlão da Massa. Bogotá que pode construir já uma coisa aqui. Aqueduto não vou fazer. Ah, se eu conseguir completar essas duas Wonders, cara, vai ser muito bom. Vai ser demais. Carinha continua sambando ali. Se ele não está atacando, eu vou esperar. Vou acabar de curar todo mundo para eu não ter medo de perder ali. Para eu não ter medo não. Para eu ficar tranquilo. E não perder ali. Library. Já estamos com 56. Já estamos aqui mais ou menos no mesmo nível de todo mundo. Uma embaixada. Pode mandar. Depois a gente vai ter que começar a pensar em cultura, mas não é tão indispensável assim. Ficou pronto. O cara chegou na hora errada. Deu azar. Deu azar. Vamos fazer aqui dentro de Cuenca. Um crossbowmanzinho. Você, fi. Vamos até ali. Ai. Espera aí. Espera aí. Bate aqui. Ai, ai. Problemas. Problemas à vista. Eu tinha que ter vindo com a cidade para baixo, não para cima. Ferrou. Bom. Ferrou. Vamos perder as unidades. Provavelmente as duas. Tudo bem. A gente vai se proteger aqui. Nossos aventureiros que foram lá destruir e salvar o mundo dos bárbaros foram para o saco. Provavelmente. Sim, pode mandar a embaixada. Não tem problema. Foi para o saco. Foi para o saco. A gente não vai salvar esse cara aqui. Eu vou até tentar fugir com ele, mas não vai chegar não. Vai ter que mandar muita gente ali. Nosso Great Generator a gente não perde. Ele está aqui, tá? Vamos esperar com ele. Você anda para cá. Mais um turninho. Mais um turninho. Vamos ver o que vai acontecer aqui em cima. Aguentou firme. Foge que tu corre mais. Foge. Corre e bergue. Quase matou, mas não matou. Opa. Achamos uma Source of Nitre. Achamos uma Source of Nitre. O que faremos então? Vamos comprar um Builder aqui. Vamos comprar um Builder aqui. Fazer um negócio do Nitre. Depois a gente faz aqui. Nessa cidade vamos ter que fazer um Ancient Walls. Cidades do Norte precisam de Ancient Walls. Duas Universidades. A gente tem que ir para cá. Matemática. Três turninhos para acabar. Então vamos esperar para a Matemática. Vai. Vamos esperar para a Matemática. Vamos pegando essas coisas aqui. Syrups. Vamos pegar até um pedaço. Que a gente está terminando o Feudalismo. Seis Farms a gente não vai fazer mesmo. Uma, duas, três, quatro. Daria para fazer. Daria para fazer. Vamos mudar isso aqui. Vamos mudar isso aqui. Vamos fazer seis Farms. Compro um outro Builder aqui. Será que dá? Dá. A gente faz a Farm aqui. É. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Um. Dois. Três. Quatro. Uma quinta por aqui em algum canto. Cinco. Sei lá. Quinto. Mais uma. A gente faz mais uma. Beleza. Vai dar. Vamos dar um jeito. Você aguarda. O cara está fugindo ali. Corre Berg. É isso mesmo. Ah. O cara andou pelo lado de lá. Nem me toquei que ia acontecer isso. Mas de qualquer maneira. Pegamos mais um Boost. Você. Vai mais. Depois ganhamos um Boost. Reconstruir depois de um desastre natural. Que já tinha acontecido aqui. Esse Tile é um Tile espetacular para a gente. Especialmente nesse início. A cidade vai crescer muito rápido. E ainda tem um pouquinho de produção. Precisamos de mais uma. Fazenda. Ou duas. Uma. Duas. Estou esquecendo. Três. Quatro. Acho que precisamos de mais duas. Você. Mata esse aqui. Corre Berg. Pronto. Matou. A gente tem que juntar um dinheirinho para dar upgrade nesses Arqueiros também. São nossos Arqueiros level 2. Você. Fih. A gente pode fazer aqui. Aquele triângulo das. Aqui pode fazer um quinteto das Bermudas. Não vai ser triângulo das Bermudas. Vai ser um. Um. Um trapéziozinho aqui. Feudalismo. Pombou. Resolveu. Ganhamos o bônus para as Tyrups. Exatamente. Nossa intenção era essa. Estamos produzindo cétalas ainda? Estamos. Então não vou mexer. Dois turninhos para o Gerbel Berkal. Esse Gerbel Berkal vai ser muito forte. Ataca-se sempre a unidade range. A unidade de longe. Porque ela dá dano e não sofre. Nunca ataca essa aqui. Se você puder atacar essa. Agora. Já fizemos todos os troços que precisavam. Então a gente precisa fazer o seguinte. Compra isso. E vai lá. Vai lá buscar. Você espera aí Fih. Cinco turnos a gente resolve esse problema aí com o Crossbowman. Opa. Opa. Ganhamos o boost para a matemática. Por que eu estava esperando os boosts? Por causa desses. Desses era scores, gente. Por causa dos era scores. Eu não vou ali. Porque eu vou perder a sua unidade. Volta. Espera. Cidadezinha bate. Se ele continuar batendo ele vai continuar se ferrando. Não tem problema. Com a cidade sozinha ele não dá. Mercado. Você espera de novo. Você Fih. Aliás. A gente pode fazer um. Um troço muito doido fazendo aqui também. Mas não. Vamos fazer aqui. Uma vez. São boas tiles para a cidade. Essa aqui pode ficar. Essa aqui eu já garanto que. Um pouquinho mais de cultura e tal. Sim. Pode mandar embaixada. Pode mandar embaixada sem problemas. Ah. Fizemos o Jerbel Percal. É uma wonder que eu poucas vezes faço. Mas quando ela é bem posicionada. Ela vale muito a pena. É uma wonder legal. Se você posicionar ela bem. Como foi. Como é aqui. Ela está muito bem posicionada. Ela alcança muitas cidades. Olha a nossa produção. De fé. Como foi para o 53. Ganhamos um bônus para a Dram and Poetry. Não preciso mexer em nada no momento. Continuo com a mesma coisa. Continuo com os mesmos bônus. Não vou até aqui. Porque o cara dele está escondido ali. Você atira. Mata isso daqui de uma vez. Pode matar isso daqui de uma vez. Só para ele não fugir com a unidade. Enquanto os turnos. Cinco turninhos para acabar as pirâmides. Eu acho que a gente vai pegar a pirâmide também. Aí o negócio vai ficar punk rock hard. Aliás. Como é que estamos para a Great Scientist? 18.4 18.4 A gente vai levar a Great Scientist. A gente ainda vai construir uma universidade. Uma library no distrito. As universidades dão mais dois de ciência. Isaac Newton. Um dos melhores do jogo. Um dos melhores do jogo. E. Vai ser interessante isso. Vai ser interessante isso. Cocotá. Vamos fazer aqui. Só que a gente tem que raspar isso antes. A gente tem que raspar isso antes. Então. Faz o Builder. A gente vai raspar isso. E é isso aí. Deixa eu ver uma coisa. Só para conferir. Isso aí. Vamos lá. Aliás. Eu posso fazer uma coisa aqui. Acho que é só no próximo turno. Watermill. Quero comprar um Watermill aqui. Para aumentar nossa produção. Nossa comida. Tudo mais. Próximo. Pesquisa. Vamos pesquisar. Celestial Navigation. Só para constar. Recorded History é bom. A gente já fez o Boost. Vou ameaçar vir para cá. Para ver o que acontece. Espera. Vamos ver se o carinha do cara está aqui por perto ainda. Se ele aparecer a gente foge. Dá muito pouco dano ainda na gente. Agora ele vai se ferrar. Próxima Research. Matar a humanidade com Spearman. Não vai acontecer. Duas universidades. Vai acontecer. Muito em breve. Governo com... Isso aqui vai demorar demais. Armory. Vai demorar. Não vou fazer... Não vou fazer provavelmente... Muita coisa ali de... Mercadinho aqui. Dois mercados em construção. Para a gente poder finalmente aumentar nossas Trade Roots. Melhorar nossa produção de dinheiro. Melhorar nossa produção interna. Muito pouca gente vivendo no meu império. Até que meu império não é tão pequeno não, filho. O cara continua batendo. Mas agora a gente bate com essa unidade. Pronto. Foi para o saco. Dentro dessa cidade o que nós vamos fazer é... Granary. A gente tem que crescer essa cidade. E... Para isso a gente precisa do Granary. A gente já tinha isso. Bom. É mais fácil de olhar assim. Tenho repetido? Não. Não vou vender sem repetido. Porque eu quero manter as amenidades bem altas nas cidades. Tá? Posso dar upgrade para Crossable Man. Posso dar upgrade aqui também para Crossable Man. Mas não vou dar agora. Não precisa. Dois turnos para Library. Três turnos para Pirâmide. Dois turnos para Settler. Esse Settler vai ser jogado aqui para cima. Vai ser jogado ali para cima. Não sei ainda exatamente para onde. Mas vai ser... Aliás. Aliás. Faz o seguinte, filho. Vou dar ele para cá. Agora a gente já matou esses bárbaros inchados. Por enquanto. Não vou mandar mais expedição ali para cima. Só com essa unidade. Quero fazer uma scoutada para cá. Para ver onde eu vou botar essa próxima cidade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Talvez até valha a pena colocar aqui para a gente invadir. Outra aqui. Fazer muita produção de ciência. Olha a nossa produção de ciência já chegando aqui em 61 por turno. Com as universidades isso vai começar a ficar muito monstro. Então é só esperar. Não, filho. Não, isso aí eu não... Não me desculpa mais não. Se você quiser, eu posso fazer assim com você. Eu te ofereço Super Borders. Peço um dinheiro em troca. Tu me dá nove dinheiros. Está bom. E a gente fica feliz. Que tal? Deixa eu só dar uma olhada numa coisa. Vitória Religiosa não tem ninguém disparado na frente. Então está tranquilo. Você vai vir aqui. Vamos trocar essa tile paraguaia aqui. Quero essa tile aqui. Por que eu quero essa tile aqui? Porque eu vou raspar. E eu quero que esse bônus, essa produção, seja aumentada pelo bônus do Magnus. O Magnus dá um bônus para essa produção que é raspada dos lugares. Então nós vamos fazer isso aqui agora. Esse bônus virá para essa cidade. Mas tudo bem. 105 de população. Você virá para cá, para cima. Ou dá para... Não, não vai não. Você vem para cá. Já dá para botar essa cidade aqui. Já fica interessante. Você vai ser nosso scout. Vai morrer ali, mas daqui a pouco você volta. Você tem mais um build. Se você tem mais um build, você virá para cá. Mas aqui por baixo. Você atira. Você cidade atira também. Deixa ele vir que agora a gente está mais ou menos seguro. Hein, cocotá? Vamos trocar de volta agora. Espera aí. A gente troca de volta. E agora pode fazer o Government Plaza aqui. Muito bem. Você, Guayaquil. Watermill. Um turninho para o Watermill. Por quê? Porque a gente ganhou aquele bônus todo. Um turninho para o Watermill. Dois turnos para a pirâmide. Vamos fechar essa pirâmide, gente. É isso aí. Tá bom. Então tá bem. Então fica aí achando. Só porque os Bárbaros estão aqui na beirada. Eu vou ganhando XP, minha filha. A gente bate aqui. Ganha XP. A gente bate. Eu quero bater, filho. Aqui. Bate ali. Deixa eu vir. Bárbarosinho vagabundo. Agora Granary. Porque a cidade está com 6 de 7 de housing. E vai crescer em 3 turnos mesmo assim. Então a gente precisa de Granary. Você já raspou isso aqui. A gente pode tirar isso. Vamos... Para onde? Para onde que a gente pode vir? Vamos fazer uma mina aqui. Você foi expulso pelo Bárbarozinho, mas volta. Volta para o ataque. Comuná. Comuná. Watermill. Pode ser uma boa. Enchei de volvos. Pode ser uma melhor. Pode ser uma melhor. Está muito aberto. Olha a nossa pirâmide nascendo. Olha a nossa pirâmide nascendo. Vamos de pirâmide. Vamos de pirâmide. Vamos de pirâmide. Que beleza. Que beleza. Agora a situação ficou interessante. Agora a situação ficou interessante. Nossa produção de Settlers meio que vai dar uma segurada. Eu vou trocar aqui. Vou trocar aqui. E posso, inclusive... Espera aí. Vale a pena eu voltar com o Magnus para cá? Para cocotar? Vale. Reassign. Bogotá. Por quê? Porque essa cidade aqui. Esse Government Plaza. Eu vou botar um Boost nele. Para a produção de Settlers. E a gente vai poder fazer os Settlers faltantes. Com os 50% de bônus nessa cidade. Sem maiores problemas. Então acho que vai ser a boa. Você, fi. Isso aqui não me assusta. Então bate nesse. Não me assusta também. Mas... Quantos turnos? 10 turnos. Não sei se vai dar tempo não, mas... A gente tem um bônus aqui. Vamos nos tornar... Suzerando já alguém? A Cade. Só sobra a Cade, né? Se bem que Jerusalém... Em um turno a gente pode botar mais um enviado. Vamos andar para Jerusalém? A gente fica suzerando em 4. 4. Acho que é melhor. Então vai. A gente vai fazer o seguinte. Amani. Jerusalém. Daqui a 5 turnos ela me dá o bônus... De 2 enviados. E no próximo turno eu já posso mandar... Um carinha para Jerusalém que eu vou ganhar. Trade route para Jerusalém. Minha filha está um pouco longe, né? Mas tudo bem. Cresceu uma cidade para 10 população. Vai demorar uns 200 anos só. Aproximadamente. Vamos de... Vamos de... Buscar Exploration. Vamos buscar Exploration. Em Caracas. Em Caracas. O que faremos? Sabe o que faremos? Esperemos uma coisa aqui para garantir. Isso. Um acampamento. E você vem para cá. Ah, aqui está... Aqui estão as cidades da Mossoila. Da Dona Dido. Mas é uma cidadezinha vagabunda. A gente pode botar pressão com 2 Settlers aqui. A gente bota pressão nela. Bota assim. E de repente a gente ainda faz cidade aqui para cima. Se bem que não vai valer a pena. Mas só para botar uma na costa, talvez? Tem uma saída para o mar? Não sei se vai valer a pena não. De qualquer maneira... Builder. Nós estamos fazendo então isso aqui. Eu queria fazer isso, mas vou deixar para depois. Então seu Builder vem para cá. Faz uma... Uma comidinha aqui. Começa a votação. Ah, eu quero Trade Root para mim. Manda Trade Root para mim. Mais grievances e menos grievances. Para mim pode ser. Esse aqui também pode ser para mim. Eu não estou fazendo grievances com ninguém no momento. Vamos ver. Vamos ver. Simão Bolíva ganhou uma Trade Root. Ganhei uma Trade Root. E ganhei uma Trade Root. O que eu posso fazer com ela? Eu posso comprar uma Trade Root aqui em Caracas. Não, Caracas já está bem ligado. Posso comprar uma Trade Root aqui no Panamá. Na cidade do Panamá. E mando ela de volta para a minha capital. Para a gente fazer a ligação aqui do Norte. Porque aqui do Norte está feio. Você bate lá, filho. Passa de level. Pronto. Pronto. E agora a gente... Eu poderia pegar isso com mais produção. 20% de produção por 5 turnos. Se eu tomar a cidade. Mas eu não sei. Ainda não decidi se eu vou tomar a cidade. E como eu estou querendo fazer mais uns Settlers etc. Vamos fazer isso aqui. Seis turnos para você chegar lá. Você, filho. Faz uma Farmzinha aqui. Melhora a nossa produção de comida. Você. Pode fazer isso aqui para a gente ganhar um boost. Não é ruim, não. Manda o enviado para cá. Governor Title. Pingalão da Massa. E Pingalão da Massa pode ser aonde? Pode ser em Guayaquil. Vai ter 7 também. Que nem a capital. Pingalão da Massa. Beleza. Então é isso, gente. É isso. Mais um vídeo se foi. Muita coisa aconteceu. As cidades crescem. A produção de ciência já está em 94. Nós já estamos nos aproximando do Brasil com alguma celeridade. Nossa cultura que está muito ruim. A gente vai ter que investir nisso depois. Mas isso é mais para frente. Então amanhã é o meio dia. Mais um vídeo dessa série. Vamos que vamos. Não se esqueça de deixar aquele like. Se inscrever no canal. Conhecer nossa página do Face. E até a próxima. Até a próxima.